Sessenta metros de altura, hein? Vou mostrar pra vocês a visão lá de cima. Pelo menos tentar, né? Que eu acredito que... Seguindo. Aqui é difícil a subida, sabe? Pra vocês aí que vê a torre aí de baixo, fica se perguntando como é que deve ser a altura. A altura é essa, pessoal. Vocês vão ter o prazer agora aqui de poder ver daqui de cima como é que é. Está a sessenta metros de altura acima que a agrovila aqui no baldinho Cedro, Ceará. Aqui vocês podem ver a vila, né? As casas aí. Lá pra baixo, sítios Cariozinhos, sítios Junco, Itapéria. E vem ali, pra vocês verem a parede, o sítio de baldinho fica pequeno. Aliás, até o assunto fica pequeno, né? Aqui em cima da infecção, o assunto também é pequeno. Parece uma poça d'água, como o meu amigo Francidio aqui acabou de mencionar. Subimos aqui cansado, cara. Cansado aqui. A subida aqui não é brincadeira não, meu. Você tem que subir aos poucos, descansando, porque... Se brincar, o cara desce do primeiro degrau mesmo. Desiste. Pessoalzão aqui no meio-dia, só na cena. Daqui a pouco vamos saltar de paraquedas. Paraquedas é um degrau atrás do outro. O paraquedas e o bugjump é um degrau após do outro. Um silêncio aí. É, tá bom. Baixo olhando pra cima de quê? É, ainda mais bem, não se preocupa não. A dama aqui em cima mesmo. É, aqui em cima. Vamos curtir agora e dê pra você. Muito show, muito show. Lá embaixo, ó. A casa de Pairdão faltando ser construída. Tem que terminar, né? Pega a casa ali. Da hora, da hora, da hora. Muito show. Pra vocês aí, ó. Que vê a torre aí de baixo. Fica se perguntando como é que deve ser a altura. A altura é essa, pessoal. Vocês vão ter o prazer agora aqui. De poder ver daqui de cima como é que é. Está a 60 metros de altura. Acima aqui. A agrovila aqui no baldinho Cedro, Ceará. Aqui vocês podem ver a vila, né? As casas aí. Lá pra baixo. Os sítios calhuzinhos. Os sítios juncos. Tapéria. E vem, ó. Ali, ó. Vocês verem a parede. O sítio de baldinho fica pequeno. Aliás, até o assunto fica pequeno, né? Aqui em cima da infecção. Só que o sítio tá meio pequeno. Parece uma poça d'água como o meu amigo Francidil aqui. Acabou de mencionar. Subimos aqui cansado, cara. Cansado aqui. A subida aqui não é brincadeira, não, meu. Você tem que subir aos poucos e descansando porque... Se brincar, o cara desce do primeiro degrau mesmo. Desiste. Solzão aqui no meio-dia. Sol na cena. Daqui a pouco vamos saltar de paraquedas. Paraquedas é um degrau atrás do outro. O paraquedas e o bugjump é um degrau após do outro. No silêncio aí. É, tá bom. Mas ele aqui lá embaixo olhando para cima ele que... É, não vai esquentar. Não se preocupa não. Estamos aqui em cima mesmo. Vamos curtir agora e... Deve ser. Muito show, muito show. Lá embaixo, ó. A casa de Paidão faltando ser construída. Tem que terminar, né? Põe a casa ali. Da hora, da hora, da hora.